Nesse vídeo eu vou te ensinar todo o passo a passo para você plantar beterraba aí na sua casa. Esse é um passo a passo completo, onde eu vou te mostrar o preparo do vaso, o preparo do canteiro, como você deve fazer com as sementes, qual é a profundidade, tudo que você precisa saber e, claro, mais algumas dicas de cultivo para que você tenha beterraba aí na sua casa, sempre saudável e totalmente livre de agrotóxicos, tá? Mas, claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas, então para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. A beterraba é uma raiz muito saborosa e, claro, muito nutritiva. E saber o jeito certo de plantar e de cultivar essa planta maravilhosa é o passo principal para que você tenha sucesso com ela. Então, claro, vamos ver agora como que deve ser todo esse preparo do vaso, do canteiro, como que a gente deve fazer, vamos ver exatamente todo o passo a passo para que você não tenha nenhuma dificuldade e possa ter beterraba aí no conforto da sua casa. A primeira coisa que você precisa fazer é, claro, preparar o espaço. E olha só, essa terra aqui já é uma terra fofa, mas eu vou fofar ela ainda mais. A beterraba é uma planta raiz, então ela vai necessitar dessa... Tem um substrato aqui bem fofinho, tá? Você pode plantar em jardineira, em qualquer lugar. A profundidade, pelo menos, é recomendado aí uns 15 centímetros se você for plantar, no caso, em vaso. Agora eu vou colocar um pouco de esterco de gado. É importante você nutrir, principalmente onde já foi plantado, tá? É muito importante. Claro, depois você vai dar uma misturada. Se tiverem algumas ervas, claro, você precisa tirar elas, tá? Para que não haja nenhum tipo de competição. Claro, depois de já estar tudo fofinho, tudo preparado, nutrida, aqui o nosso espaço onde nós vamos plantar a beterraba, olha só. Então, quer dizer que já podemos plantar. Começar aqui, esse esterco já estava curtido, eu não preciso esperar mais dias. Se for um esterco que ainda não esteja curtido, é importante você ficar regando, pelo menos aí uns 10 dias, tá? Quando começarem a nascer os matos, as ervas da linha, então aí você pode já plantar. Mas nesse caso, como já está curtido, eu já posso plantar, já posso fazer o plantio aqui nesse local. E a beterraba que eu vou plantar, essa daqui, olha só. É uma cultura muito boa, muito simples de ser cultivada, tá? Vou estar te mostrando que é realmente muito fácil de ser cultivada. Inclusive, ela já tem aqui algumas dicas, já está mostrando como você deve fazer, profundidade, tudo direitinho, tá? Para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição, se você quiser adquirir as suas beterrabas, tá? Tanto entrando em contato diretamente com a gente, quanto também no site da Amazon, o link para você adquirir as suas cimentos, caso você não tenha aí na sua região, não está na descrição e, claro, o primeiro comentário fixado. E o plantio aqui da beterraba é bem simples, tá? Vamos abrir aqui, mostrar aqui como que são as cimentos aqui da beterraba. Olha só, são as cimentos num formato bem estranho, bem particulares mesmo. É dessa forma mesmo, porque são as cimentos da beterraba, tá? Ok, como que nós devemos fazer o plantio? Aqui, esse vaso, esse canteirozinho aqui, ele tem espaço para nós fazermos três fileiros aqui de beterraba. Então, com o dedo mesmo, nós fazemos isso aqui. É uma profundidade média de um centímetro de profundidade, tá? E a distância média aqui entre uma fileira e outra, em média 15 a 20 centímetros. Já está ótimo. Olha só, com o dedo mesmo, você vai fazendo isso aqui. Agora, é claro, dissemear aqui as nossas beterrabas. O recomendado é uma média aqui de 5 centímetros entre uma e outra. Mas, claro, você pode plantar mais próximo e as que falharem. Aliás, se nascerem muito próximos, você pode fazer o desbaixo depois, tá? Mas, é uma média aqui de 5 centímetros entre uma planta e outra. Depois, você vai simplesmente aterrar. É importante também que esse espaço, ele receba pelo menos algumas horas de sol, tá? Isso aqui é muito importante. A beterraba, ela vai necessitar de sol direto para se desenvolver. Se você não disponibilizar sol para elas, elas não vão se desenvolver. Depois do plantio, você vai regar isso aqui muito bem, tá? Isso aqui é um passo importante, principalmente aqui no início. Essa rega inicial aqui, ela é muito importante para você molhar aqui todas as sementes para ativar aqui o ponto de germinação delas, tá? Então, molha bem. Pode molhar todo o espaço. Molha, molha, realmente rega muito bem. Caso você falha aqui, principalmente nesse momento inicial, antes delas germinarem, pode ser que elas falhem, tá? Então, coloca bastante água e deixa isso aqui substrato bem hondo. A germinação da beterraba vai acontecer em média entre 7 e 14 dias. Essas aqui já estão em média quase 15 dias também desgerminadas, tá? Olha só. É importante você manter a rega constante. E a gente observa que elas nasceram desigual. Algumas aqui estão menores. As outras ali do canto, olha só, já estão um pouco maiores. Mas isso aqui é bem normal. Então, se elas estiverem muito próximas, você vai fazendo desbaste, tá? Elas vão necessitar daquele espaço de pelo menos 5 a 10 centímetros entre uma e outra para que elas se desenvolvam da forma correta. Mantenha sempre esse substrato úmido. Claro, remova também ervas daninhas, tá? Não pode estar havendo aqui uma competição nem entre as plantas e principalmente entre outros tipos de ervas que não são beterraba. Então, sempre que tiver, você vai fazendo aí essa remoção. Porque elas nem vão estar disputando nutrientes e, claro, também não vão estar disputando água. Então, ainda, claro, vou fazer aqui a remoção, vou fazer o desbaste, deixar um pouco mais distante entre uma planta e outra. Outra coisa também que eu não lembrei de falar é que você deve fazer o plantio, preferencialmente plantio direto, tá? É uma planta, por ser planta raiz, ela não vai aceitar muito bem você fazer transplante. Então, é melhor você plantar num local que não vá mexer, plantar diretamente no canteiro ou no vaso e não estar fazendo essa locomoção. Claro, dessa forma elas vão se desenvolver melhor. E, claro, a beterraba é uma planta de colheita rápida. Em média 65 a 75 dias após a semeadura, você já vai estar colhendo aí as suas beterrabas. Olha só que maravilha! E como você viu, é muito simples plantar e cultivar beterraba. É uma planta que praticamente não apresenta pragas, tá? É muito simples de ser plantada, de ser cultivada. Uma colheita também muito rápida, muito saborosa, nutritiva. Então, são só benefícios você plantar beterraba. Renato, eu não tenho espaço, eu não tenho canteiro. Você pode plantar aí em um local, em um vaso mesmo. Elas vão se desenvolver bem. Como eu falei, se atenta à distância entre uma planta, entre uma mudinha de beterraba e outra. E, claro, a profundidade também. Pelo menos aí, uns 15 centímetros do seu vaso, com pelo menos 15 centímetros de profundidade, você já vai estar tendo um espaço suficiente pra plantar e colher beterraba aí na sua casa, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like e clica também pra se inscrever. E os links pra que você possa adquirir os seus cimentos, caso você não tenha aí na sua região. Eu vou deixar na descrição e, claro, também no primeiro comentário fixado. Clica lá e confere, tá? Renato com Mariota sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.